As 400 famílias em situação de vulnerabilidade social vão fazer parte do programa Mais Renda do Governo Estadual. Com as ações do programa, a ideia é criar oportunidade de inclusão produtiva por meio da organização e estruturação dos seus empreendimentos. O projeto piloto vai atender inicialmente vendedores informais e os que pretendam atuar como empreendedores do setor de alimentos. Eles devem ser moradores da região metropolitana de São Luís. O programa Mais Renda tem três etapas. A primeira etapa é a capacitação, onde os beneficiários vão ter cursos de 40 horas. Os cursos vão ser na área humana, técnico e gerencial. Depois da capacitação, esses beneficiários vão receber os equipamentos, de acordo com o diagnóstico que foi levantado deles, o perfil e a atividade que eles já executam. E na terceira etapa, que nós entendemos que é uma etapa fundamental, é a assistência técnica, que eles vão ter o acompanhamento por um ano e seis meses. O Maranhão é o estado com a menor renda per capita do país. A renda mensal por habitante em 2014 no Brasil foi de R$ 1.000,52, enquanto no Maranhão a renda registrada foi de apenas R$ 461. E a ideia do programa Mais Renda é mudar justamente essa realidade. Olha, são os eixos que nós trabalhamos, que é o desenvolvimento social. Às vezes programas imediatos de transferência de renda e também programas que possam proporcionar que aquela família tenha mais renda e possa ter a sua renda e a sua autonomia.